Olá, apaixonados pelo Flamengo! Este é o nosso canal de notícias, o seu destino para se manter completamente informado sobre todas as reviravoltas relacionadas ao Mengão. Antes de começarmos, peço a todos que se inscrevam e ativem o sininho para garantir que não percam nenhum detalhe. Hoje, trazemos uma notícia que está fazendo vibrar o coração rubro-negro, Matheus Gonçalves, avaliado em incríveis 532 milhões de reais, está no epicentro das atenções do Flamengo. Em meio a um período desafiador, o clube não busca apenas superar adversidades, mas também planeja uma reformulação imediata no elenco. A saída de Jorge Sampaoli abriu caminho para a possível chegada de Tite como técnico interino. Apesar da recente vitória sobre o Bahia, o Flamengo está numa corrida contra o tempo para garantir uma vaga direta na Libertadores da América. A quinta posição atual é reconfortante, mas a diretoria está trabalhando nos bastidores para determinar rapidamente o substituto de Sampaoli e iniciar uma renovação no elenco. Enquanto aguardamos ansiosamente pela decisão sobre o novo treinador, a gestão do Flamengo está analisando minuciosamente cada jogador. Nesse contexto, Matheus Gonçalves, emprestado ao Red Bull Bragantino, surge como figura central. Aos 18 anos, o jovem jogador está ganhando notoriedade internacional, despertando o interesse de gigantes como o Milan, Rom e Nice. Esses clubes estão monitorando de perto a situação do promissor atleta e considerando a possibilidade de apresentar propostas. O contrato de Matheus Gonçalves com o Flamengo vai até 2025, e sua multa recisória é nada menos que 532 milhões de reais, em euros, na cotação atual. Apesar da indecisão sobre o novo técnico, a diretoria está atenta à situação de seus jogadores, pois o assédio de outras equipes não se limita apenas aos atletas que atuam no Mengão. Fiquem ligados para mais informações e atualizações sobre este emocionante capítulo na trajetória do Flamengo aqui no nosso canal. Agradecemos por nos receber e até a próxima!